Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós? Agora é sério? Eu não vou ficar assistindo essa porcaria do Guto aí, pra me ficar desse jeito, porque eu tô ficando é doido com esse Guto maluco aqui, rapaz. Eu tenho que me ajudar, pelo amor de Deus. Segue aqui, ó. Prefeitura versus Eletropaulo, né? Esse impasse aqui, esse posteamento que tomou conta do passeio público, das calçadas aqui da entrada da cidade. Fiscalização da prefeitura juntamente com os vereadores. A gente tem previsão pra duas horas da tarde entregar isso aqui. Esse lado aqui? Esse lado aqui a gente não vai mexer? Não vai mexer? Não, a gente tá da quadrada. Esse lado é o lado que nós estamos questionando, que foi de ontem, que ela nos passou, que vai ser resolvido sexta-feira. Isso, isso. E quantos postes serão plantados aqui? Hoje é esse aqui, tem um outro ali no meio do vão. No meio do vão, acho. Aqui na baixada, dentro desse mapa. No meio do mato. Olha os postes que tá lá. Fora do passeio público, né? Fora do passeio público. Naquele barranco que tem do lado do ginásio. Entendi. Se vocês estão garantindo que não vão mexer aqui, porque é a maior questão do lado esquerdo nosso. Não, hoje não. O lado esquerdo, pra poder mexer aqueles postes que tem tudo. E depois o segmento ali tá em casa. Tá, e agora outra coisa. A parte da sinalização. Porque isso aqui tá virando um caos, cara. A sinalização hoje é de todos. Acabou de chegar, mas vocês estavam trabalhando desde as oito horas, meio e oito, nove horas, sem a sinalização. Certo? Então, assim. Por favor, eu tô conversando com o responsável aqui, tá? Então, aí o que que acontece? Esse carro vai tá de brutidão. Todo o tal de trabalho. Toda a hora de trabalho. Vai ficar o dia todo. Eu quero que a gente for. Então, nessa parte aqui, a gente não tem mais questionável. Realmente, você tem que executar o seu trabalho. Entendeu ali? Vão ser substituídos esse poste ou vai ser implantado por um lado? Não, vamos implantar um lado. E aí, a gente vai ter que executar. E aí, vai de novo ou não, a gente não tá com uma pesada aí. Ótimo. Porque assim, tá bom. Eu acho que a defesa se entenda. Entendeu? Porque isso aqui foi feito sem prego, autorização da prefeitura. Entendeu? Então, assim. Foi feito uma parte, aí a gente percou e teclamou. Alguém foi e falou assim, ó, bota fora do passeio público com o resto. Entendeu? Então, tá sendo feita uma solicitação pra remanejar aqui esse poste. Em cima do patrônio público. E se você, cabe a você também entender. Passa uma pessoa, né? A história é começar o serviço aqui, de novo, nesse outro local. Só a transição de vocês. Sem informar a prefeitura. Sem avisar o pessoal do trânsito. Vim aqui entrar na cidade fazer uma baderna toda. E continua do mesmo jeito. A foto de respeito foi feita aqui. Tá sendo feita nessa outra via. Então é questão só de alinhar. Mas por que a pessoa não informou a gente? Não informou o departamento. Eu acho que é porque nunca aconteceu isso antes, né? Não, já vem acontecendo, mas nunca ninguém ligou. Nunca ninguém ligou. Nunca ninguém se prontificou a vir aqui e falar assim, ó, tá errado isso aqui e a prefeitura vai interceder. Entendi. Entendeu? Já vem acontecendo em inúmeros lugares. Entendeu? Então, o que não aconteceu foi repercutir dessa forma. Entendi. Então, assim, tem que terminar o serviço e tem que terminar. Tá? E eu acho que o que você tem que alinhar agora é essa parte da civilização. Sim. Porque se acontecer algum acidente aqui, a Eletropaula vai estar totalmente responsabilizada. Entendi. A partir de agora. Tá? Porque não tem condição. Não, a sinalização a gente tem. Tome com seis homens pra fazer a sinalização. Tá. Inclusive amanhã a gente vai estar trabalhando aqui na rua do hospital também. Já tem pedido de pessoal de apoio pra fazer a sinalização. Se você precisar parar um pouco pra gente soltar o cabo de chão e o Federal do Trânsito, as pessoas também vão estar com a gente amanhã e na terça-feira pra semana que vem. Tá. Isso tá proclamado pela de prefeitura. Não sei se... É o que eu te falei. Não sei se tá junto. Então, você procura saber isso. Eu já vou avisar lá. Senão, amanhã, você vai ter o mesmo problema. Eu já vou avisar lá. Tá? Você vai ter o mesmo problema. Te avisa, ó. Manda uma notificação. Fala o que vai ser executado. Entendi. Qual o horário que vai ser parado. Né? Porque creio que não é totalmente o meio-dia que vai ser parado. Vai ser parcialmente, né? É, a gente vai trabalhar na rua do hospital ali até sair lá na Juscelino de volta. Então, você sai da vista superior e fala, ó, vai ser encontrado o mesmo problema amanhã na rua do hospital. Se não avisar, tu tem tudo. Tá, eu vou pedir pra eles mandarem uma notificaçãozinha lá pra comunicar a gente. Hoje, só temos cuidado. O trácio é durante. E aqui, o lado esquerdo aqui, como eu já te disse, ela me informou ontem à noite, ou melhor, hoje de manhã, que esse assunto aqui do lado esquerdo, vai ser tratado na sexta-feira na reunião. É isso. Era pra fazer hoje. Eu já até pedi pra ninguém mexer. Isso. Por causa do que a gente tá com problema dessa anomalia no trecho aí dentro do centro, aí que tá oscilando muito. Então, a gente já deu uma reduzida no trecho. Não, não, perfeito. Só toma cuidado com a segurança, tanto dos funcionários, quanto dos pedestres, municípios, enfim, só isso. Tudo mais tranquilo. Tá bom? Agora eu preciso falar pra vocês aí. Pra mim, pode falar pra mim logo. Ela vai perguntar pra mim se ele fala com quem. Ah, eu não sei. O Dennis, o Dennis? O Dennis? O Dennis? O Dennis? O Dennis. O Dennis? O Dennis, se你 da perfeitoria. Esse é o... O Roxana. Beleza. Aí eu já tô na ligada pra mim se eu falo pela... Ah, não deixa eu lax Warriors. Foi ela mesmo. Será que tá losDP? Deixa eu roxτέ pro huh.- Você vai Garrett, doctor. Meuchio. R$ enfantade.